Ah, que nojo! As dormigas estão saindo do corpo do cara? Tudo bem, tudo bem, querido, tudo bem. Mãe, onde você vai? Eu quero ver se eu consigo ajudar. Eu não quero ficar aqui sozinha. Você vai ficar bem, eu vou estar bem aqui. Mãe! Eu quero sair daqui! Cara! Elas estão indo lá pra baixo. Bom, bom, deixa elas ir dentro do compartimento. Não, não, e o Buddy? Ah, eu não acredito. Cara, ele vai ficar bem. Eu não acredito, eu não acredito. Eu não acredito, eu não acredito. Cara, eu preciso de uma bebida, eu preciso de uma bebida. Ei, será que agora eu posso tomar alguma coisa? Ei, para, cala a boca, você não vai ajudar em nada. Kayla, Kayla! Por favor, procura um saco de lixo e fita isolante, tá bom? Sentado, por favor. Eu já volto. Jim, vai ajudá-la, por favor. Cuidado com o corpo, fique calmo. Posso te ajudar? Pode sentar, está tudo sob controle. É a paraponeira clavata, a formiga 24 horas. É da região da floresta tropical, desde a Nicarágua até a Amazônia. Elas fazem meninares escuras e quentes, como as árvores. O que é isso?